A Polícia Civil investiga a autoria e motivação de dois assassinatos que aconteceram aqui no Litoral Sul. A primeira vítima é Lucas Pereira, que foi morto após levar cinco facadas no interior de um bar na Avenida Beira Rio, em Piuma. O rapaz chegou a ser socorrido em uma motocicleta, mas caiu do veículo a caminho do hospital e teve que ser resgatado por uma ambulância. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital da Grande Vitória, mas não resistiu e veio a óbito. Nesta terça-feira, foi sepultado o corpo de Douglas Freitas de Oliveira, vítima de disparo de arma de fogo na madrugada de segunda-feira, no bairro Namitalayubi, próximo às casas populares, em Itapimirim. O rapaz foi socorrido por populares para a UPA de Marataízes, de onde foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapimirim. Com um projétil alojado no peito, Douglas não resistiu aos ferimentos e morreu. Moradores relataram à Polícia Militar que ele teria se envolvido em uma briga e o autor do crime efetuou ao menos cinco disparos em direção ao rapaz. Os dois crimes seguem apurados pela Polícia Civil, que pede que a população faça denúncias por meio do número 181. Não é preciso se identificar.